Olá meu povo, hoje estamos em Vila Velha, Ilha de Itamaracá, mais um vídeo aí para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Bora, é logo ali e acompanhe esse vídeo até o final pessoal. Vamos nesse passeio conosco e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, com os familiares. Vamos lá, acompanhe até o final desse vídeo, fique ligadinho aí na telinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, essa é a vista do mirante que fica por trás da igreja Nossa Senhora da Conceição. Gente, cheguei agora no mirante artes. É uma loja de artesanato. Aqui nessa loja tem variedades de artesanato e as peças são lindas, lindas, lindas. E aquele precinho que cabe no seu bolso, né? Que é o mais importante. Já escolhi o meu artesanato. Vale a pena você vir aqui conferir, né? Gente, vamos pegar uma trilha, vamos até o forno da Cal e acompanhe o vídeo. Cal e acompanhe o vídeo. Gente, eu confesso que estou muito cansado, mas está valendo a pena que o lugar é maravilhoso. Cal e acompanhe o vídeo. Essa cabana, meu povo, foi construída em cima do forno, né? Que hoje é uma lojinha de artesanato. Isso aqui é lindo demais. Valeu a pena todo o meu esforço para chegar até aqui. É uma lojinha de artesanato. Tchau. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.